Entenda tudo sobre a mulher da casa abandonada. Não sei quem é a casa... Não sei do que se trata essa mulher da casa abandonada. Então que bom que ele vai explicar tudo, né? É isso aí. O canal Não Adivinho. O canal... Eu vou tentar imitar o canal Não Adivinho. Beleza. Deixa eu tentar... Fala alguma coisa curiosa aí. Curiosa? É, pra eu imitar. Tá. A parada que descobriram na Amazônia lá. Ratanabá. 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 Esqueci como é que imita, não lembro dele. Vamos lá. Vou trazer pra você agora a história de uma casa abandonada em um dos bairros mais ricos do Brasil que esconde um segredo. Você provavelmente já escutou falar sobre a mulher da casa abandonada. Porra, não! Nos últimos dias só tem se falado nisso na internet. Ah, tô trabalhando muito. Mas se bem que o meu trabalho é ver o que tá acontecendo na internet, né? Fazer vídeo, tweet, tiktok. Cara, às vezes eu fico triste, cara, pensando no meu trabalho, velho. Por quê, velho? Porque, às vezes, eu fico sobre isso, tá ligado? Porra. Cara, tem mais influência do que médico no Brasil, mano. Eu vou ter que fazer uma medicina, velho. Eu vou ter que mudar de profissão, cara. Não tô mais aguentando, cara. Será que eu... Ah, mas convenhamos, né? Um influencer faz mais feliz do que um médico. Um médico consegue salvar... Um médico consegue salvar uma vida de cada vez. O YouTube consegue salvar de várias. O influencer consegue salvar de todas as suas bases de fãs. Tá, rapaziadinho? Sem contar que, às vezes, o médico erra. E quando o médico erra, ele mata. Quando eu erro, eu só venho aqui e peço desculpas. O médico não pode pedir desculpa. Se o médico pedir desculpa, ele pede a carteira dele e não vai mais poder ser médico. Então, fim. Que bom que tem mais influencers do que médico no Brasil. Tem que se convencer dessas coisas. Mas quem é essa mulher? Por que a história dela está intrigando todo mundo? Ela é uma fugitiva do FBI? Como muitos estão falando? Ou é somente... Pô, se ela é uma fugitiva do FBI, ela ia ficar num lugar onde todo mundo sabe onde ela está? ...uma senhora com problemas mentais. Nesse vídeo, você vai entender tudo sobre a mulher da casa abandonada. Eu sou o Marcelo Milos. Oi, Marcelo. Depois da vinheta, eu te conto. Uma justiça complicada. Não adivinhe. Eu não adivinhe. Ele começou quando um rapaz chamado Chico Felitti, que é um jornalista da Folha de São Paulo, resolveu criar um podcast contando um caso que ele começou a investigar. E por conta dessa história ser tão misteriosa, tão intrigante, tão macabra, digna de um filme de terror, ela viralizou muito, a ponto da mansão velha, caindo aos pedaços, virar uma espécie de atração turística. Que loucura. A história. Era véspera de Natal... A mulher só queria viver de boa e agora virou atração, tá ligado? Imagina, cara. A mulher só quer ficar na dela ali, cara. E o jornalista foi lá e ficou investigando ela, velho. Chico estava andando em uma das ruas do bairro Higienópolis, em São Paulo, que é um dos bairros mais nobres da cidade, quando ele nota um caminhão da prefeitura cortando algumas árvores na rua Piauí. Ao se aproximar, ele percebe diversos curiosos observando, mas uma delas chamou a atenção do Chico. Uma senhora baixinha, com a roupa toda suja, uma espécie de pomada branca cobrindo toda a cara, como se fossem essas pomadas de assadura. E um cheiro desagradável emanando. Que horror. O nome era Mari. Ele ainda chamava mulher de fedida e feia, tá ligado? Ai, ai, eu começo, eu começo essa... Eu comecei essa investigação... Imagina que ele estava lá escrevendo a investigação, ele falando assim, eu comecei essa investigação através do forte odor e a estranheza daquela senhora. Eu senti aquele cheiro de bosta e vi aquele rosto todo branco, aquela velha asquerosa, baixinha, e falei, puta merda, eu tenho que investigar essa merda. Porra. Imagina, ela assistiu a reportagem sobre ela, velho. Pelo menos até então. E essa senhora, ela está indignada com a derrubada dessas árvores. Isso é um crime. Eu estou tentando parar. Você quer ter uma ideia? Você está louco, 70% me falaram. É mentira. Mentira? Eu vou dizer para você, essa lei, 10.365, de 87, ela diz que nós, aqui, temos todo o interesse em defender e fazer tudo sobre a árvore, tá? Aqui diz que qualquer coisa de supressão total ou parcial só será admitida com no mínimo engenheiro agrônomo da Secretaria-Geral das Subprefeituras. Bom, se fosse só a sua indignação... Ela não quer tirar a árvore da frente de casa. Até aí, estava tudo bem. Mas ela começa a soltar uma espécie de teoria da conspiração. Que aquelas derrubadas de árvores faziam parte de um esquema. Uma máfia corrupta que lucrava muito com isso. A empresa em comum com o governo. Eu queria ser assim, eu já falei, né? Que eu queria ser focadão numa teoria da conspiração, tá ligado? Porque, cara, não existe pessoa mais confiante de si própria do que uma pessoa que acredita numa teoria da conspiração. Você nunca vai conhecer uma pessoa com mais autoconfiança do que alguém que, sei lá, acredita em terra plana. O cara é muito confiante, velho. Porque pro cara ter coragem de dar as caras dizer eu acredito na terra plana, o cara tem que ser muito corajoso e muito honesto, velho. Porque eu teria vergonha de acreditar, tá ligado? Eu teria muita vergonha se eu fizesse as putzes eu acho que eu acredito na terra plana. Mas o cara tem orgulho, pô, ele é muito confiante, cara. Todos, eles têm interesse monetário. Qualquer supressão tem que ter croquis, tem que ter um engenheiro agrônomo. Nossa, a senhora conhece não, amor. Oi? A senhora estudou, conhece? Claro, por isso que eu demorei. Porque esse negócio, eu tô escrevendo uma carta pro secretário do Verde do Meio Ambiente. Mas eu não posso escrever só pedindo. É claro que ninguém acreditava naquela conspiração improvável. Mas mesmo assim, o jornalista se propôs a ajudar a senhora estranha passando para ela um site do Ministério Público pra que ela conseguisse fazer a denúncia, então, já que ela achava que tinha alguma coisa de errado. Nisso, outra coisa chama a atenção do jornalista. Essa mansão gigantesca de milhões de reais literalmente caindo aos pedaços. ele não acreditava que alguém poderia morar em meio a todo aquele mato e lixo. A casa era tão grande... Pô, mano, mas aí o cara também é um boyzão, né? Mano, qualquer lugar pra alguém que não tem casa já tá bom, né? Qualquer lugar do que a rua é bom, né, velho? Se bem que pro mendigo de Valdo, não. Ele preferiu voltar pras ruas, né? Que possui mais de 20 cômodos, além de um quintal enorme do tamanho de um campo de futebol que está tomada por diversas árvores de abacate. Bom, os vizinhos garantiram que a Mari, a senhora, que estava ali, morava nessa casa abandonada. O Chico, que não era bobo nem nada, tratou de se aproximar da senhora para tentar descobrir mais coisas que o intrigava. E por esse motivo, toda vez que ele cruzava com ela no meio do caminho, ele ligava seu gravador para poder documentar as conversas. O cara gravava ela escondido, velho. O jornalista começou a conversar com os vizinhos também para tentar entender o passado dessa mulher. A maioria das pessoas conheciam a Mari como bruxa. Era assim que os vizinhos a chamavam. A princípio, o Chico acreditava. Eu também não sairia de casa se quando eu saísse as pessoas ficassem me chamando de bruxa, velho. Imagina. Eu também ia ficar com autoestima baixa, não ia querer mais cuidar de mim, da casa. Eu saio daqui e sou ofendido pelos vizinhos. Eu achava que essa era uma senhora, coitada. Quem assiste aqueles vídeos do TikTok da galera dos caras indo arrumar a casa de pessoa com depressão sabe como é, velho. É boa pede, cara. A senhora que teria sido abandonada pela família e vivia sozinha, mas o que ele não fazia ideia era do passado macabro de Mari. O passado de Mari. Depois de conseguir conquistar a amizade de Mari, ela simplesmente começou a ignorá-lo. Eu tento falar com a Mari. Olá. Ela olha pra mim, mas não sustenta a olhada. Vira as costas e entra na casa. Fecha a porta sem dizer uma palavra. Dona Mari? Dona Mari? Era como se a senhora de alguma maneira tivesse... Quisesse ter um pouco de privacidade. Descoberto que o Chico era, na verdade, um jornalista e começou, então, a evitá-lo. A partir... Pô, mas aí, pô, deve ser uma frustração mesmo, mano. Deve ser... A mulher já não tem contato com muita gente, consegue fazer um amigo, depois descobre que é um jornalista querendo escrever sobre ela? Aí, pô, a mulher fica triste, né, cara? E daí, ele começa a investigar tudo o que o perturbava, a começar pela casa. A casa abandonada foi construída na década de... Não quer ser minha amiga? Beleza, então. Então eu vou te stalkear sem parar agora. E depois eu vou publicar no Spotify. Trinta. Na real, acho que ele era apaixonado, hein? Pela Dona Mari. O imóvel, ele tem três andares e vinte e quatro janelas. E ele é tão famoso que possui até um nome próprio. O nome de um médico famoso da cidade, que, por sua vez, era a pai da mulher que hoje mora na casa. Mas, além da história da casa, ele descobre também o passado de Mari. E isso o deixa perplexo. O passado sombrio de Mari era digno de um roteiro de filme de terror. O Chico descobriu através das pesquisas que o nome de Mari é, na verdade, Margarida Bonetti. E ela era procurada pelo FBI por manter uma senhora em condições análogas à escravidão lá nos Estados Unidos. O caso Margarida Bonetti e René Bonetti. René e Margarida Bonetti era um casal brasileiro que tinha se mudado para os subúrbios de Washington em 1970. Aí eu já não gostei dessa mulher, hein? Aí o jornalista tá mais do que certo. Tem nove. O marido tinha sido convidado para trabalhar numa empresa que fazia satélites para a NASA. Quando eles foram para lá na virada dos anos 80, o casal levou junto com eles uma empregada doméstica. É dito até em alguns lugares que eles tinham ganhado essa empregada. Mas, enfim. assim que eles chegaram lá na sua nova casa em Washington os dois simplesmente pararam de pagar o salário que a funcionária deveria receber. Além de tudo ela ainda era... Já tá fazendo um intercâmbio aqui nos Estados Unidos então já tá bom, né? Tem um monte de jovem aí que vai morar de graça e vai morar sem trabalho sem nada de graça na casa dos outros para cuidar de criança e o que você tá reclamando? era analfabeta e a mantiveram em cárcere privado por aí quase 20 anos. Descobriram isso também porque a empregada ela tinha um tumor que começou a aumentar é dito que ficou chegou ao tamanho de uma bola de futebol e o casal simplesmente negava levar a senhora para o hospital. Pô, que horror aí é triste pra caralho, né? É dito que eles maltratavam ela batiam nela deixavam ela passar fome e mesmo quando a senhora sofria com doenças lesões ela nunca recebia atendimento médico. Esta é a casa onde... Mano, que coisa horrível! Porra! Essa véia aí tem que ser investigada mesmo. Na década de 70 Margarida viveu com o marido nos Estados Unidos. Ela dizia para amigos aqui no Brasil que a empregada doméstica ficava com um andar só dela. Com esse tumor aumentando nesse nível uma hora a senhora ia acabar até morrendo. Os próprios vizinhos levaram essa senhora no hospital e chegando lá a senhora que era mantida praticamente como uma escrava resolveu dar com a língua nos dentes e contou tudo. Obviamente a polícia foi acionada o seu marido foi pego ele foi preso julgado e preso por sete meses pagou uma fiança de 50 mil reais e foi solto em algumas reportagens dizem que ele ficou preso por seis anos então eu não sei se ele chegou a voltar a ser preso depois que ele pagou a fiança mas atualmente ao que tudo indica ele segue em liberdade segundo o site Metrópole e até algumas matérias que ele... Eles não são mais casados então. Ele atualmente ganha um salário equivalente a um milhão de reais por ano. A Margarida fugiu isso dá 90 mil 80 mil Deve dar na casa de uns 80 mil 83 mil para o Brasil sendo considerado então uma foragida do FBI e mesmo se ela fosse considerada culpada ela continuaria livre pelo simples fato do Brasil e dos Estados Unidos não terem tratados de extradição então é meio doido isso aí né mas ela continuaria livre aqui no Brasil Bom, o caso na época ficou tão conhecido que chegou a ganhar matéria em diversos jornais inclusive aqui no Brasil A brasileira que está sendo processada pela justiça americana por manter em casa uma empregada doméstica em regime de escravidão fugiu está escondida em São Paulo se for condenada Que otária merece um porradão né Ela não será presa porque Brasil e Estados Unidos não tem tratado de extradição Margarida Bonetti é esta mulher que procura se esconder pela fresta da janela da casa da mãe dela em São Paulo Margarida fugiu dos Estados Unidos e é a ex-patroa da brasileira que hoje vive em Washington sob proteção do FBI A justiça federal quer uma indenização de um milhão de dólares para Ilda Rosa dos Santos que durante 20 anos alega ter trabalhado de graça para a família alega também ter sido espancada e diz que várias vezes passou fome O ex-patrão o engenheiro René Bonetti só está solto porque pagou 50 mil dólares de fiança mas pode Tinha que ir mano nossa senhora velho é foda não fazer comentário agressivo pegar até 20 anos de cadeia a sogra do senhor René mãe de Margarida nega que a filha seja violenta mas essa amiga de muitos anos diz o contrário que Margarida nunca foi de respeitar os empregados era comum ela é uma pessoa um pouco violenta e sempre tratou empregados com desprezos chegava até a dizer que as pessoas tinham espírito de escravo por isso que ela maltratava bom o mais bizarro é que quando o jornalista saiu perguntando para os vizinhos se eles sabiam desse passado macabro dela todo mundo já sabia isso que é mais louco todo mundo da rua menos ele e o resto do Brasil inteiro agora com o sucesso e a viralização desse podcast o caso ganhou tanta notoriedade que diversas pessoas começaram a ir em frente a casa abandonada e a filmar virou uma atração aí ela tem que se foder eu estava defendendo ela no início mas é que eu não sabia de que se tratava rapaziada vocês tem que entender isso agora não agora eu quero que ela se foda tem que ir lá encher o saco mesmo ela foi muito burra também porque ela não queria chamar muita atenção não saia muito de casa mas ela morava numa casa cheia de mato no meio de várias casas muito bonita tá ligado no centro tá ligado no Itabuão passei aqui curioso né que eu vi a reportagem aí fiquei curioso pra ver né se conseguia ver a Margarida cria vergonha cara vai trabalhar mas e a mulher como que ela está hoje ela foi presa invadiram a casa dela fugiu a foragida fugiu de novo bom após a repercussão gigantesca do caso diversos jornais começaram a fazer matéria sobre isso o SBT Fernanda Trigueiro que mulher é essa que aparece com a cara pintada a Band uma mulher foragida da justiça americana vive numa casa que parece abandonada num dos bairros mais valorizados de São Paulo a Record depois de 20 anos oculta a história da é helicóptero tá ligado caralho mano caralho todo mundo lá filmando na frente aqui está a foragida dos Estados Unidos perto do casarão de Higienópolis foi revelada virou até um documentário num Cidade Alerta com direito a repórter vestida de Ghostbusters olha aí se não parece a roupa enfim o que acontece é que aparentemente essa mulher fugiu alguns dizem que ela está escondida num dos 20 cômodos da casa o fato é que ninguém mais a viu os cachorros dela estavam abandonados ela tinha dois e quem apareceu lá para resgatá-los ela é claro a Gabriel Monteiro dos animais a Luísa Mel e ao que tudo indica a polícia já solicitou uma autorização da justiça para entrar no imóvel e possivelmente por um fim nesse caso o fato é que futuramente vão demolir essa casa e é claro construir talvez um prédio no local que é o que mais tem lá é até estranho até um contraste quando você vê as imagens aéreas um monte de prédio ali em volta na frente tudo e só aquela mansão velha lá no meio ali caindo aos pedaços e assim essa casa aí a mulher vai perder a casa na era dela? ela vale muita grana mesmo caindo aos pedaços porque custa 12 mil reais o metro quadrado no bairro de Genópolis então assim a casa tem a casa é muito grande então pensa quanto que não vale não vale milhões essa casa e o dinheiro vai para quem? valer vale mas o foda é achar alguém que vai querer comprar o cara vai querer que abaixe o preço foi vendido talvez é para ela mesmo porque ela é a herdeira da casa acredito que fique com ela porque na verdade essa família aí depois vocês acompanham o podcast lá mas essa família aí parece que já é uma família que tem diversos imóveis ela tem irmã tem não sei o que era uma família vinda muito rica tinha tanta terra que virou uma cidade tá ligado onde eram as terras dele tá ligado então é muito louco mano bom essa é a história da mulher da casa abandonada valeu aí comecei achando que estava enchendo muito o saco dela terminei achando que bem feito e é isso exatamente isso tchau 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 tchau